Pessoas e Empresas, um programa feito para você. Hoje conversaremos sobre dinheiro, essa palavra é importante, fundamental e talvez estudaremos alguns princípios que possam ajudar a mim e a você a desenvolvermos um raciocínio um pouco mais aguçado sobre esse importante assunto, dinheiro. Pois bem, para entender sobre dinheiro é importante entendermos algumas palavras que permeiam esse assunto. A primeira delas é avareza. Você sabia que o amor excessivo ao dinheiro se chama avareza? Avarento é aquela pessoa que enxerga dinheiro em tudo, aquela que não consegue pensar em nada a não ser dinheiro, a não ser que pense em outra coisa, mas a finalidade com a qual ele pensa é o dinheiro, ou seja, é a lei de Gerson, que vantagem eu levo? Se ele não ganha nada, ele não faz nada. Ou seja, uma pessoa avarenta é aquela que só pensa em dinheiro. O segundo raciocínio é alguém que cobiça. O que que é a cobiça? Cobiça é quando você deseja o que o outro tem, ou seja, aquilo que o dinheiro conseguiu para o outro, ele deseja para si. E a gente começa a cobiçar, querer ter o que o outro tem. Depois da cobiça vem uma outra palavra que se chama inveja. Inveja não é só eu querer o que o outro tem. Inveja é eu começar a me sentir mal, me sentir angustiado, amargurado, triste e é aquele sentimento ruim que dá quando o outro cresce e eu não. Aquele quando o outro tem algo bonito e eu começo a enxergar as minhas coisas como não tão elegantes ou atrativas como aquilo que o meu vizinho, o meu colega de trabalho ou qualquer outra pessoa possa vir a ter. Então a gente começa a ter um sentimento de inveja que faz parte do raciocínio do dinheiro. Uma outra palavra que agora é um contexto positivo se chama ambição. Ambição é quando você deseja mais e não há nada de errado em você querer mais, afinal faz parte do progresso, faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento de toda e qualquer pessoa. É bom e salutar, continue sendo ambicioso. Então a outra palavra é ambição, querer mais, é sinal de crescimento. Agora qual que é o perigo da ambição? É a outra palavra que se chama ganância. O que é ganância? Ganância não é quando apenas eu quero mais. Ganância é quando eu quero mais apenas para mim. Ou seja, a minha meta, o meu objetivo final na verdade é acumular, acumular, ter, ter mais. E eu pergunto quanto de dinheiro você quer ter a mais? Ele diz quanto mais melhor, pois eu quero te dizer que quanto mais pior. Por quê? Porque o que salva a pessoa não é necessariamente mais dinheiro, mas o que salva a pessoa é quando ela consegue se organizar financeiramente com aquilo que tem. Então cuidado com essa palavra, ganância. Todas essas que eu comentei são recheadas com duas palavras e com as quais eu finalizo. Primeiro, a gente está dentro de um sistema capitalista. O capitalismo envolve um sistema no qual o lucro é o objetivo final. Então para entender de dinheiro é necessário que estamos sim num sistema capitalista do qual o dinheiro é importante. E a última palavra perigosíssima para mim e para você enquanto pessoas físicas e jurídicas se chama consumismo. O que é consumismo? É aquela substância que faz com que a gente queira sempre mais, ter mais e mais, principalmente mais dinheiro. Para quê? Para consumir mais e mais coisas. E eu fecho esse raciocínio sobre o dinheiro com um pensamento que é simples, mas que faz eu e você refletirmos. Normalmente a gente compra coisas das quais não queremos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Repito e finalizo com esse raciocínio. Normalmente compramos coisas das quais não queremos e não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Cuide dessa palavra dinheiro, trate ele com carinho e com cuidado, que certamente ele também cuidará de você. Um abraço e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto